Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Sérgio Rolio, como é que está a situação da pesca do bar em Taves? Hoje, atualmente, está trancada. Existe um decreto, foi homologado em setembro de 2014, e esse decreto, para nós aqui, começou a operar no ano passado. No ano passado ainda já houve pesca de bar, mas agora está totalmente trancada, está cancelada a pesca do bar. E você tem visto alguma aumentação para ter algum resultado referente a isso? Tenho, tenho visto, tanto tenho visto como tenho participado de várias reuniões, nas E5, nos fóruns que a gente faz, né? Fóruns do Delta de Jacuí, Fóruns da Lagoa. Tivemos uma reunião em Itapuã com o Ministério Federal, Ministério Público Federal, né? Levamos todos os problemas já citados aí com o negócio da pesca do bar, né? E está se esperando que se corrija essa situação que está ocorrendo. Os pescadores não estão trabalhando? A princípio, ninguém pode trabalhar. Por quê? Justamente por essa homologação do decreto. Mas ele não tem outras espécies, por exemplo, não poderiam pescar outras espécies? Sim, poderiam pescar outras espécies. O problema que se lhe dá é o seguinte, o pescador hoje está com as mãos atadas. Se você pegar uma rede hoje, um malhão que serve para o cascudo, para o linguado, também essa mesma rede pegaria o bagre. Não tem como você dizer para o bagre não pegar na rede. O bagre é um peixe como o outro, né? E não pensa como nós. Então, se existir qualquer tipo de bagre na embarcação, né? Ou vestígios que foram efetuados na pesca de bagre, é apreendido toda a aparelhagem, né? E é feita toda aquela movimentação que a ambiental faz. Os pescadores não recebem nenhum apoio do governo financeiro? No momento, não. O nosso defeso começa em dezembro, né? E agora estão fora o período de defesa e não tem nenhuma... É novembro, dezembro e janeiro, né? Sim. E agora está liberada a pesca, mas não se pode pescar. No fundo, no fundo, na realidade, não tem como pescar. Claro que, não vou dizer, Kevin, que tem alguns pescadores que saem para a praia a perigo. É a lei da sobrevivência, né? Mas a gente não dá apoio para isso, porque é perigoso. O pessoal está aprendendo, já ouve apreensões. Você concorda com a sua proibição na peça do bagre? Acredito que essa espécie realmente pode estar em extinção? De forma nenhuma. Existe bagre em abundância. Inclusive, estamos lutando aí por um zoneamento novo, né? Nós temos aqui um tipo de ordenamento que fala, né? Porque hoje não existe mais o Ministério da Pesca. Hoje é o desenvolvimento agrícola que está comandando. Então, trocou muito por... Faz muito pouco tempo que houve essa troca. Ainda estão rebassando dados para o Ministério da Agricultura, porque antes era tudo pela superintendência da pesca aqui no Gran Sul. Até a gente que é da colônia, com a documentação do próprio pescador, ficou meio desarticulado por não saber para que caminho levar. Então, tudo isso vem ocorrendo junto, né? Então, são coisas que atrapalham um pouco a movimentação. A gente está se movimentando bastante no Estado do Gran Sul. Inclusive, nós tivemos na Assembleia Legislativa com deputados, que fizeram parte da mesa, diretora, e foi feita uma reunião bem proveitosa com pescadores, né? Com o capitão da ambiental, com o pessoal que fez essa pesquisa, né? Entre aspas, técnica, né? Para a gente ver como tem bagre na lagoa, que tem bagre em abundância na lagoa. O próprio pescador sabe, porque ele conhece. E diz o seguinte, olha, o bagre tem bagre em abundância na lagoa. Então, não é uma questão de extinção. Eu falo em extinção por quê? Porque eu acho que assim, olha, foi feita uma pesquisa técnica. Não foi feita uma pesquisa a campo. Foi a Fundação Sobólica Botânica que fez essa pesquisa junto com outras instituições, né? E foi levantado dados técnicos. Entende? Então, isso prejudicou muito, porque ninguém... A gente, inclusive, se botou à disposição de uma nova pesquisa, TAPS já está incluído, para ceder uma embarcação para o pessoal vir e trabalhar dentro da lagoa, né? Juntamente com o pescador, para saber realmente o que está acontecendo e o porquê que foi homologado esse decreto de que o bagre está em extinção. Juntos! 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 Obrigado.